Um carro pegou fogo e ficou parcialmente destruído. O fato ocorreu na avenida Florianópolis, no bairro Industrial. Baseado em informações de populares, o condutor estacionou o veículo e em seguida observou que estava em chamas. Ele acionou o corpo de bombeiros que controlou a situação. As causas do sinistro ainda são desconhecidas. Não havia ninguém no interior do carro. Não havia ninguém no interior do carro, não havia ninguém no interior do carro.